Eu queria ficar mesmo no meu pilão velho. Em 1875, quando eu nasci, dava aula de violão. O ano eu não tenho a certeza, né? Meu pai contava uma história que era um protestante e um bom pregador, que houve um dia escuro em Londres. E nesse dia escuro que disse que o sol se pôs ao meio-dia. Londres se tornou escuro ao meio-dia. E um velho senador britânico disse assim, eu quero que Deus me pegue na minha mesa de trabalho, que tragam velas, que alumiem isso aqui com velas. Eu quero que Deus me pegue aqui trabalhando. E meu pai contava isso. E eu fiz um poema que chamava-se Poeminha Surrealista, surrealista. Poeminha surrealista. E mostrei a um professor, que era um comuna, mas como eu larguei o partido, ele se tornou meu inimigo, figadal. Mas ele corrigiu um grande gramático. E eu digo, professor, fulano, dá uma olhadinha no meu poema aí, por favor. Ele olhou e me deu no dia seguinte. E disse, ele falava assim, disse, isso é uma merda, isso não vale nada. Uma merda. E de surrealismo não tem nada. E eu fiquei puto com aquilo. Aquilo eu fiquei um ano castrado, menina. Um ano. Porque como ele me desmoralizou, me colocou lá em cima. Você jamais será um escritor. Isso não vale nada. E eu peguei, aí mudei. Em vez de Poeminha Surrealista, eu coloquei Poeminha Sem Realismo, Sem Realismo, para a Ruth, embora o poema seja surrealista. Aí é que aparece a Ruth, a Ruth não é ninguém. E eu fiquei um ano castrado. No fim do ano, houve um concurso. E eu coloquei o Poeminha em primeiro lugar. Então...